E esse vídeo é para mostrar os equipamentos que estão seguindo hoje após o conserto. Esse aqui é um 735 com oxidação interna, foi refeito banho químico e fechamento e ajuste nos botões. Esse aqui é um Fenix 5S, infelizmente esse não teve conserto. Vou até colocar as fotos aí logo depois do vídeo. Tava com oxidação interna aqui, toda na parte da região de carga. E realmente, provavelmente foi aqui pelo sensor do barômetro, infelizmente não teve conserto. E já aproveita, se inscreve no canal e se curtiu o vídeo, manda um joinha aí para a gente, tá bom? Isso daí ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. Segue o vídeo com os outros equipamentos enviados hoje. Esse aqui é um Nuve 2555. Tava com problema na bateria, ela tava meio que viciada, foi feita a revisão geral. E atualização do mapa porque era um modelo LMT. Então ele já tem a opção dos mapas, né? Então aí aqui, colocado o mapa... Atualizado aqui, 2023-10. Esse aqui, 4Huner 245. Não tava carregando, foi feita a troca do conector interno aqui do equipamento para poder voltar a fazer a carga. Equipamento zerado, tá? Agora ele tá carregando. Então, toda vez que liga, a carga é ok. Esse aqui é um 4Huner 35, que não carregava. O cliente mandou, mas era somente o clipe de carga. Ele adquiriu um novo, tá indo, funcionando. Bateria 100% carregada aqui, ok? Esse aqui é um Vivo Active 3. Ele tava com a tela toda esverdeada. Foi feita a troca do conector. E restaurado o equipamento. 100% funcional, tela touch, tudo certinho. GPS Map é o 78S. Pra uso náutico, né? Se ele cai na água, ele flutua. Essa é a ideia dele, né? Da concepção dele. Ele tava aqui com um dos conectores quebrado. A gente fez a troca. E fez o reparo aqui do conector. E vai lá de volta pra ONG. Que tá cuidando lá no litoral. Tá funcionando ok. E vai lá de volta pra lá no litoral. E vai lá de volta pra lá no litoral. E vai lá de volta pra lá no litoral. E vai lá de volta pra lá no litoral.